Escolha entre a rosa roxa, a rosa vermelha e a rosa branca e azul. Para você que escolheu a rosa roxa, representa capacidade de transmutação. Você possui o dom de perceber que precisa ser transformado e dissipar todo o mal. Este dom é ativado quando você confia em si mesmo. Basta se concentrar e visualizar as energias negativas se dissipando. Para você que escolheu a rosa vermelha, representa o dom do amor. Seu coração é profundo e sincero. Você pode transformar tudo ao seu redor quando utiliza esse dom. O dom de amar proporciona a cura e a aceitação plena. Para você que escolheu a rosa branca e azul, é o dom da espiritualidade. Através do sentimento de paz e pureza, você pode se comunicar com os seres celestiais e receber a inspiração divina. Use seu dom para propagar a sabedoria e será sempre abençoado. Não esqueça de deixar o coraçãozinho e me seguir.